Eu sou o pé, mas você está na hora, hein? Eu sou o pé, mas você está na hora, mas você está na hora. Tu luz? Tu luz? Eu não saia como você está na hora, mas você está na hora. Eu não saia como você está na hora. Você está na hora. O que é isso? Não, 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 não. É, 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 é